Fala galera, beleza? Tem uma novidade para você, tem a nova videoaula timbrage no contrabaixo, é isso mesmo, você vai aprender a timbrar o seu contrabaixo para diversos ritmos, chama-se timbrage geral, é isso aí galera, nessa videoaula você vai aprender a timbrar o seu contrabaixo para ritmo de forró, sertanejo, pagodão, pagode, samba, pop rock, isso que é importante, tá ok? Então não perca essa oportunidade e adquira essa nova videoaula, videoaula de lançamento, promoção também de lançamento galera, então fira a demonstração. Fala galera, beleza? Aqui é o Messias Bez, professor de contrabaixo, estamos aqui mais uma videoaula a pedidos, essa videoaula chama-se timbrage de contrabaixo. Muitos alunos, muitos clientes, pessoal do meu canal, sempre pediu uma videoaula para mim sobre timbrage de instrumento, né? E é verdade, eu não tenho nenhuma videoaula falando sobre isso. Então essa videoaula especificamente é sobre timbrage do contrabaixo, eu vou te ensinar a timbrar o seu contrabaixo independente da marca do contrabaixo que você tem, tá ok? Porque a maioria de baixistas, iniciantes, tá? Ele vai e compra o instrumento, ele vai pela marca e depois ele tem dificuldade em timbrar aquele instrumento, tá? A timbrage é muito relativa, tá? Vai depender da marca do seu instrumento, da madeira do seu instrumento, vai tratar todas as especificações, tá? Mas basicamente, o início da timbrage é igual para todos os instrumentos, tá? Como você está vendo aqui, eu estou usando esse contrabaixo que é um Yamaha TRB-1004. Essa videoaula não é um review, tá? Não vou falar só desse contrabaixo, porém, é esse contrabaixo que eu uso muito nos meus trabalhos, como vocês têm visto aí no meu canal no YouTube, nas minhas redes sociais. Porém, essa timbrage que eu uso, o jeito que eu toco o contrabaixo e tudo é relativo, mas eu uso em qualquer instrumento para me conseguir arrancar o som que eu gosto, o som que eu curto. Uma coisa que eu vou lembrar aqui para vocês que é muito importante também, que quando você vai tocar, cada ritmo que você toca é uma timbrage diferente, tá? Por isso que você tem que dominar o seu contrabaixo, além de dominar os ritmos, claro, porque não vai adiantar você ter um super contrabaixo e você não souber timbrar para aquele ritmo que você gosta. Você não vai conseguir arrancar o som que você quer, tá? Então, uma coisa é relativa com a outra, tá ok? Então, vamos lá. Primeira coisa importante do seu instrumento. Você precisa ter um contrabaixo, lógico. Segunda parte, você precisa do seu encordoamento, o que é legal? Ele está novo, tá? Novo ou semi-novo, porque isso também atrapalha na timbrage do seu instrumento. Outra coisa que é importante, a regulagem do seu instrumento tem que estar impecável, sempre, tá? Então, você tem que procurar o seu luthier sempre para você regular a ponte do seu instrumento, a ponte aqui, tá? As cordas, a altura das cordas, isso é essencial, tá? Isso faz você somar, isso soma com o seu desenvolvimento no contrabaixo. Não adianta você estar com o contrabaixo, com as cordas altas, vai te atrapalhar. Fora, não estou aqui falando de técnicas, né? De como você está tocando o instrumento, porque isso também é relativo. Não adianta você timbrar, aprender a timbrar o instrumento se você não toca o instrumento, se você não consegue arrancar nada do instrumento, você não consegue fazer nada mesmo, tá? Então, esse curso, ele é para iniciante em regulagem, iniciante em timbrage, tá ok? Então, vamos lá. Falei isso. Outra coisa que é importante, o amplificador que você está usando, tá? O seu amplificador, qual que é o amplificador que você está usando? Tá? Tem isso também. No meu caso aqui, eu estou em uma baixa, tá ligado? Numa Berg, né? BXL900A, que é um amplificador legal, que eu uso mais para fazer meus trabalhos em casa. Para fazer eventos, ele serve mais para retorno, tá? E também está na minha mesa da Yamaha. Então, a mesa Yamaha também, que tem um som mais amplificado, juntando o amplificador aqui, e tem o meu instrumento. Estou sem pedal aqui falando com vocês, porque também é relativo. Pedaleira também timbra o instrumento. Então, também tem essas questões. Então, vamos lá. Condomamento, o amplificador que você está usando, tá? Se não for no amplificador, uma mesa que você está usando também. E pedaleira. Então, são quatro itens que também somam com a timbragem do seu instrumento, tá ok? Então, entendendo os potenciômetros do contrabaixo. Que são esses botões que vocês estão vendo aqui, tá? Pensei aí na foto, o nome de cada botão. E para que serve cada botão. Então, primeiramente, esse aqui, ele é balanço dos captadores. Então, vamos se basear em um contrabaixo que tem cinco potenciômetros, tá? Então, sempre vai ser nessa sequência. Claro que eles podem mudar a direção, mas você também vai sentir pela timbragem do instrumento, tá? Basicamente. Então, o primeiro aqui, o potenciômetro, ele é o balanço dos captadores. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai controlar esses dois captadores. Então, eu posso usar só o captador da ponte, que é esse aqui. Como eu posso usar só o captador do braço. Ou eu posso usar os dois somando. Então, esse primeiro botão, ele é para isso. Já vamos testar ele, tá? Isso é importante. O contrabaixo não tem cinco botões, né? Cinco potenciômetros. Se ele tem três potenciômetros, três botões, tá? Estou dando um exemplo aí do condo BX12. Ele tem três. Então, esses que tem três botões, ele trabalha com volume, grave e agudo. Ele trabalha com essas três frequências aí, tá ok? E o outro exemplo é o contrabaixo, que tem cinco potenciômetros e tem duas lavanquinhas ainda, né? Então, ele tem cinco potenciômetros e ainda tem mais duas lavanquinhas. Aquelas lavancas, né? Eu acho que se chama toggles, toggles, né? Alguma coisa assim. Essas duas lavanquinhas, elas somam mais os captadores, né? Mas para bobinar eles, né? Dar mais potência, tá? Então, em cima disso aí, você está vendo na foto que esses instrumentos existem vários, tá? Mas a regulagem, o padrão é o mesmo. Mas a timbragem, o padrão é o mesmo, tá bom, galera? É o mesmo. O que acontece? Que tem essa lavanquinha aí, ele tem mais som ainda para timbrar, mais opções. É igual um baixo de cinco cordas, um baixo de seis cordas. Baixo de quatro cordas, você tem muito som. Bate cinco cordas, tem mais som ainda. Tem mais opções. E o baixo de seis cordas, te dá mais opções ainda. Então, essas duas lavanquinhas, o seu instrumento tem isso também. Ele está te dando mais opções, tá? Então, eu joguei essas três opções. Um contrabaixo aqui com cinco potenciômetros. Um contrabaixo com três, um condo BX12. E esse contrabaixo, que também é um condo AG500, tá ok? Então, vamos lá. Agora, vamos para a prática. No meu caso, aqui no contrabaixo, a primeira coisa que você vai entender da regulagem, é a regulagem flat do seu instrumento. Primeiramente, ó. Esse é o som do baixo flat. Aqui, na maioria das vezes, eu toco ele. Então, em cima, eu toco nesse timbre. Então, em cima desse timbre, cada instrumento também tem a facilidade de timbrar, né? Tem isso também. A dificuldade de você arrancar o som de um instrumento depende muito da marca dele, da madeira dele. Nesse caso aqui, o TRB, ele é bem fácil e amarra, ó. De timbrar. Aqui já é uma timbraje flat, com os captadores da ponte. Você percebe que o som ficou mais da ponte. É o som mais encorpado, né? Você percebe que é o som mais encorpado. O TRB, ó. Esse é o som do braço. O outro é o som da ponte. Secão. Nada de grave. Aí não rachou. Ó. Tô sem médio. Tô sem médio. Fica até mais nítido quando você vai fazer frase. Então, beleza. Voltei para o flat. Claro. Isso aí é pra você sentir. Você precisa fazer isso pra você sentir a timbraje do seu instrumento, né? Quando você vai comprar um instrumento, imagina. Se você fizer isso, você vai sentir muito o seu instrumento antes de comprá-lo. Você vai sentir o que ele tem a te oferecer, que é o certo, né? É o certo. Então, vamos lá. Saindo aqui, falando um pouco de técnica de contrabaixo, antes de entrar no ritmo. O slap, né? Aqui o baixo tá flat. Então, se eu fizer slap, ó. E aí Se inscreva no canal. Esse aqui já é um timbre que eu toco de boa groove, de acopastores, né? Ou... Ou Alan Caron. Então, é um timbre que eu já costumo usar quando eu quero tocar mais groove. Então, por exemplo, slap é uma coisa. Groove, então, cada técnica, você tem que mudar o timbre do seu instrumento. Você escuta os ghost notes, as notas fantasma, ó. Tá? Ah, mas dá pra fazer um groove sem essa timbre? Ah, acho que dá. Por exemplo, se eu deixar tudo flat, tá flat, ó. Jaco Pastore. Dá pra você tocar Alan Caron. Que dá, dá. Tranquilo. Black Music, o groove. Então, depende do gosto. Agora, tem instrumentos que você não sente essa pressão. Esse aqui é um TRB, é um Yamaha. É um baixo monstro, cara. Então, por exemplo, você pode ver. Eu joguei o baixo no flat, as notas saem lindo. Mas tem baixo que se você jogar no flat, jogar no grave, você não consegue arrancar um groove bacana. Porque o som embola. Então, por isso que eu falei. Isso é relativo com a sua técnica também. Como é relativo, às vezes não é a sua técnica. É o instrumento mesmo. Não tem jeito, tá? Então, beleza? Por exemplo, se você vai tocar um sertanejo. Que tá junto ao sertanejo, tá junto com a timbre. Sertanejo, tá junto com a... O sertanejo. Vaneira. Vaneira gaúcha. Também sertanejo. Samba. São sons que o instrumento do baixo necessita de mais grave, né? Não falo aqui o pagode, né? Mas o samba. O que mais? Pop. Que o instrumento do baixo tem que ficar numa regulagem mais grave. E tem outros ritmos também que podem estar fugindo da minha mente aqui. Tá? Então, vamos lá. Vamos se basear nesses que são mais tocados. Nesse timbre de um baixo flat. Nessa timbraje de flat, você já toca também tranquilamente. O sertanejo, você toca de boa, né? Vamos dizer agora aqui uma vaneira gaúcha, né? Vamos pegar aqui, ó. Também, ó, só timbraje flat, tá? Não é mexer nada aqui, tudo flat, tá? Então, por exemplo, um samba, né? Vamos pegar um samba, um ciclos aqui de samba. Vamos lá. Vamos pegar um samba. Se inscreva no canal. Um samba, tranquilamente, né? Um arrocha, um ritmo com esse baixo ou com outro baixo, timbraje, flat, um arrocha. Beleza? Toca tranquilamente também. Agora um pop, né? Também com a timbraje flat. Rola também, né? O Michael Jackson. Ou um rock, né? Por que não? O Michael Jackson. O Michael Jackson. O Michael Jackson. Então isso é importante. Só no timbre flat. Então agora fazendo o sertanejo nessa timbraje, ó. Tá fazendo um, por exemplo, agora o samba, né? Baixo bem da hora. Grave o popzão, ó. Viu como é que o som fica, mano? Então o popzão fica legal também, ó. Olha como é que ficou o baixo. Bem ronco, né? Roncano, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então no forró fica legal também essa timbragem, tá? Então forró romântico tranquilamente, tá? Então aqui eu tirei, então fica um pagodão, né? Deixa acontecer. Pagodão, ó. Pagodão. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri